Rafael Pereira da Silva foi condenado a 25 anos de prisão pelo assassinato de sua esposa Jéssica Rayar em Itupuranga, em fevereiro de 2023. O júri ocorreu nesta última sexta-feira, dia 15. O corpo da jovem de 22 anos foi descoberto debaixo da casa onde residia. De acordo com o processo, Rafael agrediu Jéssica com enxado e um pedaço de madeira, posteriormente enterrando seu corpo e abandonando sozinho seus dois filhos. Um de dois e outro de cinco anos. Ele recebeu pena de feminicídio, ocultação de cadáver e abandono de incapaz. Rafael está preso em Rio do Sul e não pode recorrer em liberdade. Giandro para a RWTV, o Alto Vale passa aqui. O Alto Vale passa aqui.